O ministro da saúde Alexandre Padilha anunciou em Brasília medidas para melhorar a gestão e combater o desperdício em seis hospitais federais do Rio de Janeiro. Os hospitais de Andaraí, Bom Sucesso, Cardoso Fontes, Ipanema, Lagoa e dos Servidores. Veja como foi. Queria agradecer a presença dos jornalistas aqui, do conjunto da imprensa. Estamos aqui com o secretário de atenção à saúde, doutor Elvésio, o diretor nacional do DENASUS, do Departamento de Auditoria do Ministério da Saúde, doutor Adalberto Fugêncio, o diretor do Departamento Geral de Hospitais Federais do Rio de Janeiro, doutor João Marcelo, doutor Jean, que é consultor jurídico do Ministério da Saúde, doutora Fátima, que é a chefe da Secretaria de Comunicação, todos aqui. Nós chamamos essa coletiva hoje para que a gente pudesse apresentar um certo balanço no conjunto de medidas que o Ministério da Saúde iniciou nessa gestão do governo da presidenta Dilma em relação aos seis hospitais federais do Rio de Janeiro e o anúncio de novas medidas nesse esforço de reestruturação da gestão dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro. Estou falando dos hospitais de Andaraí, Bom Sucesso, Hospital da Lagoa, Hospital de Ipanema, Hospital de Servidores do Estado e o Cardoso Fontes, que são seis hospitais federais que ainda a gestão e execução direta cabem integralmente ao Ministério da Saúde. Dizer que o conjunto de medidas que nós já tomamos ao longo do ano de 2011 e as novas medidas que serão anunciadas aqui, elas estão absolutamente alinhadas com dois eixos fundamentais da gestão do Ministério da Saúde no governo da presidenta Dilma, que por um lado é um grande esforço de combate permanente a qualquer tipo de desperdício de recursos na saúde, sejam por ineficiência de gestão ou sejam por busca de irregularidades que possam existir e, por outro, um esforço permanente de que a qualidade no atendimento seja uma obsessão para o sistema único de saúde e que a avaliação da qualidade do desempenho permanentemente sejam instrumentos não só para avaliação dos serviços, mas para o incentivo, inclusive, financeiro a esse serviço. Logo no começo de 2011, a nossa primeira decisão em relação aos hospitais federais do Rio de Janeiro, do ponto de vista do combate ao desperdício, era refazermos todo o planejamento de aquisição de insumos, de medicamentos, nos hospitais federais do Rio de Janeiro, para que essa aquisição não fosse só repetir a série histórica de insumos e de medicamentos que eram feitos na compra, que eram feitos nos períodos anteriores, mas um planejamento a partir da real necessidade de insumos, comparando, inclusive, com outras experiências de hospitais federais, como o caso do Hospital Federal do GHC, com os hospitais universitários que são ligados ao MEC, que o Ministério da Saúde tem acompanhado muito de perto desde 2011, mas também a partir de um planejamento mais claro sobre as necessidades logísticas e de insumos desses hospitais. Além disso, junto com essa primeira decisão, nós tomamos a decisão de centralizar as compras dos hospitais federais do Rio de Janeiro, assim como nós centralizamos o conjunto de aquisições de medicamentos e de insumos no Ministério da Saúde, que levou a economia de 1,7 bilhões de reais nas aquisições totais do Ministério da Saúde ao longo do ano de 2011. Essa mesma política de centralização no Ministério, nós fizemos também, foi a primeira medida desde janeiro de 2011, na centralização das compras de insumos, medicamentos, materiais, nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Qual a ideia dessas primeiras medidas de centralização naquele momento, e que nós continuamos ao longo de 2011, tem novas medidas em relação a esse sentido? É que você pudesse reduzir os preços pelo ganho de escala, ao você comprar produtos para os seis hospitais federais de forma conjunta, você conseguiria ter redução do preço pelo ganho de escala, é que você pudesse padronizar os medicamentos, os insumos, a forma de compra, a forma de organização da necessidade, esses insumos para os seis hospitais federais do Rio de Janeiro, a partir da análise que nós fazíamos naquele momento, de que tinha alguns insumos que a compra não era padronizada, seja da necessidade, seja qual era o tipo de material, isso você pode levar a desperdício de recursos da saúde, e com essa centralização você poderia comparar com outros preços praticados, praticados, seja pelos hospitais federais, sobretudo o grupo hospitalar Conceição, chamado GHC, que são os três hospitais federais ligados ao Ministério da Saúde que ficam no Rio Grande do Sul, e os hospitais federais do MEC. Inclusive, aproveitando atas de registro de preço, compartilhando essas atas, compartilhando processos licitatórios que esses hospitais tinham feito, e que pudessem reduzir os preços na aquisição. E também com essa centralização você pode fazer comparação e pesquisa com outros preços praticados no mercado, seja no mercado público, seja no mercado privado. Então, essa foi a, eu diria, a primeira medida que nós começamos em janeiro. Com essa centralização, você também poderia fazer, em janeiro de 2011, com essa centralização você poderia fazer também um melhor controle do estoque. Esse planejamento não era só um planejamento de revisão de necessidades, para que a gente não só ficasse reproduzindo a série histórica de compras. Era também um planejamento de melhor controle do estoque, ter garantia de que aquilo que é comprado é realmente entregue e chegue a ser utilizado pelo paciente nesses hospitais federais. Só para vocês terem ideia, essas medidas ao longo do ano de 2011, que foi a primeira medida tomada, levou a uma economia de cerca de 40 milhões de reais no ano de 2011, na aquisição de insumos, de medicamentos. Foi o primeiro esforço de centralização. Isso num universo de cerca de 200 milhões de reais de compras. Então, uma economia bastante importante, com a média de redução de preços dos produtos, uma média de redução de 20% nos preços praticados, comparando 2011 com o ano anterior de 2010. Vou dar alguns exemplos desse esforço e do impacto disso. Em relação aos hospitais de servidores do Estado do Rio de Janeiro, que é um hospital federal, de execução direta do governo federal. No ano de 2010, foram gastos 70 milhões na compra de insumos, nos medicamentos, nesses materiais. E com esse esforço de economia, no ano de 2011, foram gastos 57 milhões, ou seja, uma economia de 13 milhões de reais nesse Hospital de Servidores Públicos do Estado. Vou dar outros exemplos em relação a produtos. Um fio cirúrgico, tipo de fio cirúrgico que, anteriormente, na forma anteriormente de compra, chegou a custar 51 reais nos últimos, nos pregões anteriores. Nessa centralização da compra, quando você padroniza para o curso dos hospitais, o preço reduziu para 29,9 reais, uma redução de 41% só nesse fio cirúrgico. Então, só citando exemplos pontuais e claros em relação a isso. Uma segunda grande medida foi reestruturarmos todo o departamento de gestão hospitalar. Aqui no Ministério da Saúde foi criado, já no governo anterior, um departamento específico para assumir a responsabilidade da gestão dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro e fica na Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, na SASE. Então, já em fevereiro de 2011, nós fizemos a mudança na direção, assumiu a direção o diretor João Marcelo, que não só fez um conjunto de mudanças no departamento, como também em relação às direções dos hospitais. Que mudanças foram feitas no departamento? Estruturar no departamento de gestão hospitalar um conjunto de estruturas para que ele tivesse um papel mais ativo na fiscalização dos hospitais, no monitoramento dos hospitais, na compra governamental, na centralização de compras. Montamos o que nós chamamos de comissões específicas dentro do departamento, utilizando, inclusive, gestores públicos federais que haviam sido contratados, que estavam espalhados contra as funções. Então, com esses cargos federais de gestores públicos, montamos um conjunto de comissões e passaram a normatizar a ação nos hospitais, acompanhar. Então, comissões de infraestrutura, de logística, de engenharia clínica para acompanhamento dos equipamentos, de organização das compras governamentais. E, inclusive, firmamos também já, também nessa época, um convênio com a Fiocruz, com a Fundação Oswaldo Cruz, no sentido de aprimoramento e desenvolvimento institucional desse departamento, que envolveu quase 60 e quase 70, 69 profissionais contratados nesse convênio com a Fiocruz, no sentido de aperfeiçoamento das ações desse departamento. Só para vocês terem ideia, as criações de comissões técnicas que eu falei, de informática, infraestrutura, engenharia clínica, recursos humanos, logística de insumos, revisão de contratos, de formação epidemiológica que não tinha, e outras comissões. Junto com essa mudança no departamento em fevereiro, nós começamos a alinhar o conjunto das direções dos hospitais federais com as novas orientações, não só de combate ao desperdício, com melhoria do atendimento, uma revisão do papel de cada um dos hospitais federais, que tem medidas novas em relação a essa revisão, do perfil assistencial de cada um deles. E tivemos já, ao longo de março, abril, maio, ao longo do primeiro semestre do ano passado, mudanças nas direções, ao longo do ano inteiro. Mudanças nas direções, não só na diretoria geral, na superintendência desses hospitais, mas também em várias direções dos hospitais, para que se alinhassem a essas novas orientações técnicas administrativas desses hospitais. Além disso, fizemos todo o levantamento da força de trabalho dos hospitais para um melhor planejamento de recursos humanos. Uma das coisas importantes que foram feitas, ainda já no esforço de combate ao desperdício, já inicial, que já foi um trabalho dessas comissões criadas, foi uma revisão completa do processo licitatório de um contrato de prestação de serviços para mão de obras, que era um contrato que ia beirar cerca de 30 milhões na previsão do processo licitatório inicial. Foi feita toda a revisão desse processo licitatório e nós conseguimos fechar o contrato, um novo contrato para prestar o mesmo serviço com cerca de 12 milhões de reais, um novo contrato feito, não só conseguindo a redução do preço, mas também uma mudança no processo licitatório, não só em relação ao parâmetro de preço, mas também o que nós chamamos de revisão de algumas exigências técnicas que haviam nos contratos anteriores, que poderiam significar restrição dos mercados. Quero dizer também que uma outra medida importante que nós, desde o começo, inclusive tivemos mudanças nas direções dos hospitais para garantir esse alinhamento em relação ao atendimento de saúde, foi a total integração desses seis hospitais federais no conjunto da rede de hospitais estaduais, municipais, de atenção básica da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Essa integração foi fundamental porque garantiu que pacientes que estavam internados nesses hospitais federais, ao saírem dos hospitais federais, tinham acompanhamento do seu tratamento em locais mais adequados na rede estadual e municipal do Rio de Janeiro. Chegamos a montar um comitê permanente com a Secretaria Estadual, com a Secretaria Municipal, com os órgãos de regulação, de agendamento, organização e regulação dos leitos com a Secretaria Estadual e Municipal. Então, garantiu um melhor acompanhamento dos pacientes que eram internados nesses hospitais, sobretudo quando eles saíam do hospital, e, ao mesmo tempo, abriu esses hospitais para o conjunto da rede estadual e municipal e, com isso, ampliando a oferta desses hospitais ao conjunto da população do estado do Rio de Janeiro. E esse processo de integração continua em curso, inclusive, informatizando essa relação com o estado e o município, para que cada vez mais os hospitais federais sirvam ao conjunto da população do estado do Rio de Janeiro. Essas medidas também de melhoria do atendimento gerou aumentos importantes nas produções. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um aumento, só pegando o exemplo, de cerca de 14%, comparando 2011 com 2010, do número de procedimentos cirúrgicos, das cirurgias que nós chamamos de média e grande porte, média e alta complexidade, cirurgias de média e grande porte, todas acontecendo nos hospitais de alta complexidade. Eram 18.800 cirurgias em 2010 e concluímos o ano de 2011 com 21.500 cirurgias nesses hospitais, garantindo ampliação. Um dado importante que foi a melhoria do programa de transplante de fígado no Hospital Bom Sucesso, com um crescimento importante na realização dos transplantes, comparando com o período anterior. Então, um conjunto de medidas que nós já vínhamos tomando, tanto para a reestruturação dos hospitais, centralização, medidas de gestão, para aprimorar, para garantir o combate ao desperdício de recursos na saúde e para a melhoria do atendimento. Ainda em abril do ano passado, mais precisamente no dia 13 de abril, o ofício, inclusive, foi assinado por mim, acho que depois até pedi a Fátima poder distribuir o ofício para cada um de vocês. Ainda em abril do ano passado, nós já havíamos iniciado com as mudanças de reestruturação da direção dos hospitais, dos departamentos dos hospitais, a revisão do planejamento de compras, as mudanças em relação ao atendimento, nós encontramos a necessidade de envolver o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, do Ministério da Saúde, o DENASUS, e a CGU, para aprofundar a avaliação de alguns dos procedimentos administrativos, de alguns dos procedimentos licitatórios, do acompanhamento, do conjunto dos procedimentos administrativos dos hospitais federais do Rio de Janeiro, para identificarmos se existiam alguns outros sinais de deficiência na gestão ou eventuais irregularidades. Então, esse ofício foi assinado por mim no dia 13 de abril, não só buscando envolver a CGU, o apoio da CGU na apuração e aprofundar esse detalhamento, como também, naquele momento, também o apoio do Ministério da Justiça nessa apuração. Essa ação conjunta do Ministério da Saúde e da CGU chegou a analisar 99 contratos. Deles, 99 contratos, 30 são de serviços continuados, prestação de serviços, seja de contratação de mão de obras ou outros serviços. 41 contratos foram analisados de aquisição de insumos, 16 contratos de aluguel de equipamentos e 12 contratos de obras. Esse foi o esforço desse grupo, tarefa do Ministério da Saúde, da CGU, que começou seus trabalhos a partir desse ofício solicitado pelo Ministério da Saúde, assinado por mim, o Ministro da Saúde, assinando, solicitando esse apoio. Esse trabalho começou, foi um trabalho intenso, trabalho de campo, de aprofundamento, detalhamento, acompanhar a realidade dos hospitais, do fluxo nos hospitais, buscar os documentos, os contratos, eram todos contratos anteriores, de 2008 a 2010. E os últimos relatórios desse esforço da auditoria foram entregues em dezembro ao Ministério da Saúde, agora ao longo do mês de dezembro. Esse processo de apuração feito pelo Ministério da Saúde, a CGU, ainda não está concluído. Elas estão, ainda tem o prazo de resposta dos responsáveis, pelos contratos anteriores, dos responsáveis dos vários hospitais, ainda tem o prazo de resposta, e o prazo se encerra ainda no final da próxima semana, no final desse mês de janeiro, ao longo da próxima semana. Apesar dessas, do resultado da apuração final das auditorias não estarem concluídas, a avaliação inicial que o Ministério da Saúde faz, nos permite antecipar algumas medidas. Nós chamamos de antecipar algumas medidas de gestão, que nós queremos anunciar aqui, que sejam medidas que estão sendo pautadas, ou porque nós acreditamos que já tem indícios de deficiências de gestão e que precisamos tomar novas medidas em relação a esses contratos anteriores, como também acreditamos que já tem indícios de irregularidades possíveis, como indícios de sobrepreço, indícios de formação de cartel em relação a alguns contratos, indícios de irregularidades administrativas que já nos autorizam, o Ministério da Saúde nos considera autorizado a antecipar um conjunto de medidas relacionados a esses contratos, não só aqueles que foram avaliados por essa força-tarefa, por esse grupo, Ministério da Saúde e CGU, como também um conjunto de contratos que nós queremos chamar vocês aqui para explicitar também o conjunto dessas medidas. Dizer que todas as medidas estão pautadas em dois princípios. De um lado, o combate aos desperdícios de recursos na saúde, e do outro lado, para se tratar de seis hospitais federais, com um conjunto de leitos, com serviços de alta complexidade importantes para o Estado do Rio de Janeiro, medidas que combatam o desperdício, mas que não coloquem em risco um conjunto de serviços assistenciais importantes para o Estado do Rio de Janeiro e para a população. Então, vou falar detalhadamente sobre blocos desses contratos e quais são as medidas tomadas. Em relação aos contratos de obras, essas auditorias do Ministério da Saúde e da CGU, que ainda não foram concluídas, já mostram indícios ou de irregularidades que podem ser relacionadas à má fé, a desvio de recursos da saúde, como também sinais, indícios, de que poderia ter um processo de gestão mais aprimorado, com isso reduzindo a ineficiência e com isso combatendo qualquer desperdício de recursos. Foram analisados, como eu disse, 12 contratos de obras, mas nós tomamos a decisão de suspender o pagamento dos 37 contratos de obras que existem dos seis hospitais federais. Então, nós estamos suspendendo o pagamento. Publicamos hoje, sai assinado hoje, publica, segundo, uma portaria da Secretaria de Atenção à Saúde que instituiu um grupo de trabalho que vai analisar detalhadamente, já tinham 12 analisados, o conjunto dos 37 contratos de obras e, a partir dessa análise, nós vamos tomar as decisões sobre cancelamento ou não desses contratos, reavaliação dos preços, as medidas administrativas posteriores a partir dessa análise. Então, dos 37 contratos de obras, 12 haviam sido analisados por amostragem pelo esforço da Auditoria do Ministério da Saúde da CGU. Essa análise não está concluída ainda. Nessa análise tem indícios de ineficiência de gestão e indícios também alguns deles. Já se pode apontar alguns indícios que podem ser de regularidades administrativas e a nossa decisão é suspender, nesse momento, o pagamento dos 37 contratos de obras existentes e esse grupo de trabalho constituído pela Secretaria de Atenção à Saúde vai analisar detalhadamente cada um dos 37. Obviamente que a conclusão também do processo de apuração pelo Ministério da Saúde e a CGU poderá contribuir também como elemento de decisão desse grupo de trabalho sobre cancelamento definitivo ou não desses contratos de obras. Em relação aos equipamentos, contratos de locação de equipamentos nesses hospitais, foram auditados pelo Ministério da Saúde e pela CGU 16 contratos de locação de equipamentos. A nossa decisão independente da conclusão do processo de apuração pelo Ministério da Saúde da CGU é cancelar de imediato quatro contratos, que são contratos de locação de equipamentos que nós chamamos de videocirurgia, endoscopias digestivas, endoscopia respiratória, chamada broncoscopia. Então, nós já estamos antecipando cancelamento imediato de quatro contratos de locação desses tipos de serviços de equipamentos. quais são as medidas para que o cancelamento desses quatro contratos de locação não signifique desassistência total nesses hospitais. Nós temos dois hospitais que são os hospitais Cardoso Fontes e Ipanema que nós, ao cancelarmos esses quatro contratos de licitação, eles continuam fazendo seus procedimentos através de equipamentos que ele já tem, ou seja, que já foram adquiridos, equipamentos próprios que foram adquiridos pelo Ministério da Saúde. Eles utilizavam os equipamentos próprios e um contrato de locação, então eles passam a utilizar exclusivamente os equipamentos próprios. Em relação ao Hospital de Andaraí e o Hospital da Lagoa, eles, o Hospital Andaraí e o Hospital da Lagoa já usavam exclusivamente seus equipamentos próprios, então vão continuar fazendo os serviços desses procedimentos com seus equipamentos próprios que já eram adquiridos, o cancelamento dos contratos de locação não afeta os serviços nesses dois hospitais. Em relação ao Hospital de Servidores do Estado do Rio de Janeiro, e o Hospital de Bom Sucesso, nesse momento, eles não tinham equipamentos próprios, nós já faremos contratação em regime de urgência, de emergência para garantir o funcionamento desses serviços, esse contrato de emergência tem um prazo de seis meses, uma contratação de seis meses, enquanto se faz todo o processo licitatório de avaliação, inclusive, de aquisição de equipamentos para esses dois hospitais, Servidores de Bom Sucesso. Então, nós tínhamos dois hospitais que já faziam assistência com equipamentos próprios, que é o caso de Lagoa em Andaraí, nós tínhamos dois hospitais que tinham equipamentos próprios e usavam contrato de locação, o cancelamento do contrato de locação, passam a utilizar apenas os equipamentos próprios, nós tínhamos dois hospitais que é o Bom Sucesso, servidores que não tinham equipamentos próprios, com o cancelamento do contrato, faremos um contrato de emergência que dura seis meses, enquanto se faz todo o processo licitatório de aquisição desses equipamentos. tem alguns procedimentos assistenciais que são feitos por contrato de locação de equipamentos, que é o caso de hemodiálise, alguns processos de laboratório, contrato de serviço de anestesia e terapia intensiva, que fazem parte daqueles conjuntos de 12, de 16 contratos de equipamentos auditados pelo Ministério da Saúde e a CGU. para que a gente não corra risco de desassistência ao conjunto da população, pelas características desses serviços, pelas características da contratação desses serviços, nós tomamos uma decisão que é publicada em uma portaria também da SAS, que cria um grupo de trabalho que vai fazer a revisão desse conjunto de contratos. Vai utilizando os dados que vendam o processo de conclusão da apuração da auditoria do Ministério da Saúde e da CGU, como também a avaliação, a avaliação da oferta desses serviços na cidade e no estado do Rio de Janeiro, a avaliação da oferta desses serviços que possam aparecer nesses hospitais, que possam se apresentar com a possibilidade de prestar esse serviço para esses hospitais federais. E esse grupo de trabalho, a partir dessa avaliação, nós vamos fechar uma decisão se nós vamos continuar com esses serviços através de contrato de locação revistos, com licitação para contratos de locação, com reavaliação de preços, de exigências técnicas, dos mecanismos para viabilizar esse contrato de alocação, ou se alguns desses procedimentos, o custo-benefício para o Ministério da Saúde pode favorecer a aquisição própria desses equipamentos. Essa análise depende da análise do mercado de procedimentos no estado do Rio de Janeiro, da escala desses procedimentos, e nós não queríamos interromper, não podemos interromper a assistência de procedimentos importantes, que significam tratamento continuado, risco de vida para as pessoas, como diálise, hemodiálise, procedimentos de anestesia. O nosso próprio grupo de gestão de engenharia clínica, que foi constituído na reestruturação do departamento dos hospitais federais do Rio de Janeiro, vai contribuir com essa análise, com a análise do custo-benefício, de preços e da adequação em relação à definição de como continuar a prestação de serviços nesses seis hospitais. O terceiro bloco são de serviços continuados, que envolvem serviços administrativos, lavanderia, contratação de mão de obra, vigilância, limpeza, alimentação, apoio administrativo geral dentro do hospital. Nós temos 30 contratos vigentes nesses seis hospitais federais. Desses 30 contratos, 18 deles foram analisados nessa auditoria conjunta ao Ministério da Saúde e CGU. Embora a auditoria não esteja concluída para apurar responsabilidades, irregularidades, o que é ineficiência de gestão ou o que é má-fé, nós já estamos antecipando a decisão de iniciarmos o processo licitatório no mês de fevereiro para esses 18 objetos. Eram 18 contratos, uma série de serviços, nós faremos o processo licitatório desses 18 objetos. Inclusive, na avaliação desse processo licitatório, nós podemos ver qual é a melhor forma, inclusive, de fazer divisão de lotes para aumentar a concorrência de participação de empresas para esses procedimentos, poder permitir uma concorrência mais efetiva e, com isso, reduzir também os preços, reduzir qualquer tipo de desperdiço que possa existir. Diferente, uma avaliação similar ao que nós estamos fazendo em relação a insumos e medicamentos, algum desses contratos, fazer a centralização, ter ganho de escala pode significar redução de preços ou distribuição de vários lotes pode significar um aumento da concorrência e, com isso, redução de preços. Esse mesmo grupo de trabalho que foi criado em portaria para avaliação dos contratos de locação de equipamentos, também fará essa avaliação detalhada sobre os contratos dos serviços. Inclusive, nessa avaliação de cada um dos contratos, poder decidir se a melhor decisão nesse momento é rescisão desses contratos, dependendo da conclusão da apuração que está sendo feita pelo Ministério da Saúde da CGU, pode, inclusive, ter que ser decidida a nulidade desses contratos, questionamento profundo dessas empresas, inclusive, e, naquilo que for necessário rescindir ou declarar nulidade, nós faremos contratação de emergência com preços, com preços reduzidos e com preços adequados ao esforço de garantir assistência à saúde nesses hospitais, enquanto se conclui o processo listatório desses objetos dos 18 contratos. Então, nós já começamos, temos de referência, organização de pregão, definição de como que é o processo listatório definitivo desses 18 contratos. O grupo de trabalho vai avaliar cada um deles, avaliar o que pode ser, o que precisa ser reincidido, a partir dos dados de apuração final do Ministério da Saúde da CGU, nós podemos ter que declarar nulidade de um conjunto desses contratos, afastar a possibilidade de participação de empresas, não só nas licitações dos hospitais federais do Rio de Janeiro, mas do próprio Ministério, a partir do processo final de apuração que o Ministério da Saúde e a CGU estão fazendo. Nós podemos, esse trabalho do grupo de trabalho vai definir melhor como que é o melhor processo listatório dos 16 objetos e, se for necessário nesse período rescindir e cancelar qualquer um desses contratos, serão feitos contratos de emergência para garantir a assistência. O quarto bloco é o bloco dos insumos, que são materiais médicos, insumos, medicamentos. Nós já havíamos feito um conjunto de mudanças que levou a essa economia de 40 milhões de reais no ano de 2011 e esse esforço da Auditoria do Ministério da Saúde da CGU avaliou detalhadamente também os processos de licitação, de compras, de um conjunto desses insumos naquilo que era necessário aprofundar essa avaliação. Nós já abrimos, estão em curso já, 51 pregões, novos pregões para aquisição de insumos com parte dessa política de combate ao desperdício, de aprimorar a gestão na compra governamental para os seis hospitais federais. Isso significa aquisição de 2.240 itens diferentes do conjunto de segundo pregões. Só para a medida nova que nós tomamos, a decisão nova que nós tomamos é incorporar na centralização das compras também dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro, a centralização das compras das órteses e próteses, sejam órteses e próteses ortopédicas, vasculares, o conjunto de órteses e próteses utilizadas por esses seis hospitais federais, que isso garante não só uma melhor padronização, certamente garantirá uma redução de preço pelo esforço da centralização e da padronização e um melhor controle de estoque de órteses e próteses. Essa é uma decisão nova em relação aos seis hospitais. Eu vou falar para vocês também de outras medidas que já vinham em curso, que já estavam planejadas para serem tomadas no começo do ano, nós vamos anunciar, e que, independente do aprofundamento, do detalhamento das auditorias feitas pelo Ministério da Saúde e a CGU, uma é a medida de informatização desses hospitais federais do Rio de Janeiro. nós vamos implantar ao longo do ano um sistema informatizado, online, seguindo, inclusive, as orientações da presidenta Dilma de monitoramento online dos procedimentos do conjunto das ações das políticas públicas dos ministérios, nos seis hospitais federais. Então, aqui anunciando que a gente já fez o... por isso que é a data de hoje para anunciar, a gente já fez todo o processo de implantação no Hospital da Lagoa, que foi o primeiro hospital que nós optamos por testar esse novo sistema de informação. Esse sistema de informação garante o monitoramento online dos atendimentos, prontuário eletrônico dos pacientes, acompanhamento de tempo de espera, que nós chamamos de gestão de leito, taxa de ocupação, quantidade de procedimentos, controle de estoque de medicamentos e de insumos, ou seja, nós estamos informatizando para melhorar o monitoramento, seja do departamento que fica no Rio de Janeiro, seja da direção dos hospitais, mas seja do Ministério da Saúde em relação ao atendimento nesses hospitais. Nós fizemos o primeiro projeto piloto no Hospital da Lagoa, que se concluiu com sucesso. Essa semana fizemos o teste no Hospital de Ipanema e com esse teste nos dois hospitais, nós podemos agora garantir, anunciar a medida de implantar esse sistema informatizado online do Ministério da Saúde em todos os seis hospitais federais do Rio de Janeiro até o final do ano. Então, se conclui de Ipanema agora no mês de janeiro e fevereiro, março, passamos para o Hospital Cardoso Fontes e até o final do ano seis hospitais federais do Rio de Janeiro. Tem um detalhe importante que foi um pedido nosso nessa primeira avaliação que nós fizemos dentro do Hospital da Lagoa, que além desse monitoramento online, poder ficar à disposição do Departamento do Hospital do Rio de Janeiro, da direção dos hospitais, vai ficar também à disposição do Ministério. Então, nós teremos um painel de acompanhamento e controle aqui já no Ministério da Saúde e adotamos também nesse sistema um fluxo, que nós chamamos de rastreamento dos insumos e dos medicamentos, desde a aquisição, da compra, do início da utilização, da passagem pelo setor de estoque, da farmácia, até o uso do paciente. Nós acreditamos que esse sistema de acompanhamento do fluxo, que é um ganho novo para esse sistema de informatização, vai permitir não só o melhor controle dos recursos, dos insumos, mas também mais segurança para o paciente no uso desses insumos. uma segunda medida que também já havia sido decidida por nós, que vai junto com o modelo que nós implantamos essa semana, que anunciamos em novembro, que foi implantada essa semana, que é a Carta SUS. Todos vocês acompanharam o início da distribuição da Carta SUS pelo Ministério da Saúde. No caso dos hospitais federais, eles não registram o que nós chamamos da IH, que é uma ficha de internação, que daí se tira os dados para se fazer a Carta SUS. E já estava planejado para, ao longo desse ano, assim como nós implantamos a Carta SUS no conjunto das internações do Sistema Único de Saúde, de um instrumento de avaliação, que vai ser através da nossa ouvidoria ativa, do Ministério da Saúde, de avaliação permanente da satisfação do usuário e dos pacientes que são internados nesses hospitais federais do Rio de Janeiro, de, a partir dessa avaliação da qualidade, criar incentivos de desempenho aos seis hospitais federais do Rio de Janeiro e mecanismos de controle e fiscalização que a população possa participar. Então, assim como nós implementamos esse mecanismo da Carta SUS para o conjunto dos hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde, já havíamos implementado um conjunto de instrumentos de ouvidoria ativa no Grupo Hospitalar Conceição, inclusive o projeto piloto da ouvidoria ativa da Rede Segonha. Iniciamos em novembro no Grupo Hospitalar Conceição e aqui nós vamos utilizar o mesmo mecanismo do Grupo Hospitalar Conceição e da ouvidoria ativa da Rede Segonha que liga para gestantes internaram no Sistema Único de Saúde para ouvir qual foi a avaliação do parto, como é que foi o tratamento, satisfação do usuário, nós vamos utilizar a mesma ferramenta de ouvidoria ativa para avaliação da satisfação do usuário dos pacientes internados nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Queria dizer que essas medidas que nós estamos anunciando, tanto de aprimoramento da gestão dos hospitais federais do Rio de Janeiro, de melhoria, aprimoramento permanente dos mecanismos de fiscalização, de avaliação da satisfação do usuário e essas medidas pontuais, eu diria, que nós estamos tomando, que são medidas que se somam a outras medidas que nós já fizemos de combate ao desperdício, elas estão sendo antecipadas em relação à apuração final da auditoria pelo Ministério da Saúde e do CGU, porque nós acreditamos na apuração iniciada que já temos indícios ou de ineficiência de gestão ou de possíveis irregularidades, mas que essa apuração final está sendo feita pelo Ministério da Saúde e pela CGU e com apoio do Ministério da Justiça vai ser fundamental para que se conclua a apuração, se defina quais são os responsáveis, medidas de punição os responsáveis, sejam agentes públicos ou sejam as empresas que participam no conjunto de contratos. Não só está envolvido nesse processo de apuração a CGU e o Ministério da Saúde, mas também desde o começo, eu, no ofício que eu assinei para a CGU, também assinei um ofício para o Ministério da Justiça para que apoie o processo de apuração e tanto a AGU quanto o Ministério Público Federal também desde o começo colaboram, seja com apuração ou sejam com medidas que nós poderemos tomar ao final da apuração da auditoria de busca de recuperação dos recursos para o Ministério da Saúde e o conjunto do Sistema Único de Saúde. Eu queria dizer que essas medidas, sobretudo a de cancelamento de contratos, da suspensão de pagamento temporária para uma posterior avaliação de contratos de obras, do cancelamento de contratos de locação de equipamentos, isso pode, a preocupação do Ministério da Saúde o tempo todo foi tomar essas medidas também, como desde 2011, sem prejudicar a assistência e o atendimento à população do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero pedir a compreensão porque, sobretudo, no cancelamento de alguns contratos de locação de equipamentos, isso pode significar uma mudança em relação aos serviços pontual, enquanto não se conclui a apuração e essas mudanças, isso pode significar uma mudança em alguns serviços eletivos. Em nenhum momento os serviços de urgência e emergência estarão afetados. Na portaria que cria o grupo de trabalho de avaliação dos contratos de locação, tem orientação clara, inclusive, esse é o trabalho do nosso diretor, para que aquilo que sejam procedimentos eletivos, da gente trabalhar junto com a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, naquilo que pudesse ser procedimentos eletivos, para que o conjunto da rede, não só federal, mas estadual e municipal, possa suprir qualquer necessidade que possa ser prejudicada nesse momento por cancelamento de alguns contratos. Digo que ontem, acompanhando no Rio de Janeiro as ações da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, em função da situação do desabamento, nas conversas que nós tivemos tanto com o Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, quanto o Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, nós informamos, no geral, o conjunto de medidas que seriam tomadas e também reforçamos essa compreensão e a integração que tem hoje com a rede estadual e municipal, no sentido de que aquilo que sejam procedimentos eletivos, não procedimentos de urgência, que a colaboração da rede estadual e municipal possa contribuir para que nós possamos impedir que essas medidas que são fundamentais para combater desperdício de recursos públicos na saúde, não venham a prejudicar o conjunto dos serviços de assistência no Rio de Janeiro. Quero dizer também que o Ministério da Saúde, a CGU, o ministro Jorge Arge, tem sido o nosso parceiro desde a solicitação feita por mim da apuração. Nós vamos continuar todo o processo de apuração, vamos encaminhar todo o processo de apuração necessário para identificar responsáveis naquilo que exista de irregularidades, de atos de má-fé, na medida que se confirme os indícios que nós temos de algum desses contratos de formação de cartel, de sobrepreço, de exigências técnicas que possam restringir o mercado. Então, vamos continuar todo o processo de apuração. Quero agradecer também ao ministro José Eduardo Cardoso, porque o Ministério da Justiça já tem colaborado também com todo esse processo de apuração. Quero agradecer também ao Ministério Público Federal, que desde o começo colaborou, e também à AGU, que vai ter um papel fundamental, já tem tido um conjunto de medidas que nós já tomamos de aprimoramento da gestão, de revisão dos contratos, e que poderá também ter um papel fundamental nas medidas de recuperação de recursos, de punição, inclusive, possibilidade de punição penal, de envolvidos com qualquer tipo de irregularidade, quando terminarmos todo o processo de apuração. quer dizer que o conjunto de mudanças, seja de aprimoramento do atendimento, seja de aprimoramento de gestão, ou de combate ao desperdício que nós estamos anunciando hoje, fazem parte desse programa permanente de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que combina medidas de combate ao desperdício, melhoria da qualidade do atendimento, aprimoramento de gestão, e que esse programa continua, com a atenção especial do Ministério da Saúde e do Departamento dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e com a profunda integração com a Secretaria Estadual e Municipal. É isso, e estou aqui à disposição de vocês para as perguntas. Vamos abrir para perguntas. Eu peço mais uma vez para falar no microfone, que está sendo gravado aí, que está sendo ao vivo. Ministro, esses quatro contratos cancelados, especificamente, foram cancelados por indícios de irregularidade, se eu não falo desse especificamente, e eu queria saber por que a gente está falando dos hospitais federais só do Rio de Janeiro. Obrigada. O Ministério da Saúde tem a responsabilidade por seis hospitais federais do Rio de Janeiro e o Grupo Hospitalar Conceição. Esses são os hospitais que são de nossa responsabilidade na gestão, de responsabilidade direta de execução. Existem outros hospitais federais, temos o Instituto Nacional de Trauma e Tortopedia, o Instituto Nacional do Câncer, e o Instituto Laranjeira, são três institutos nacionais que também ficam no Rio de Janeiro, que são de responsabilidade do Ministério da Saúde. Os outros hospitais federais são hospitais universitários, são de responsabilidade do Ministério da Educação. Essa ação e esse programa foi específico desde janeiro para os seis hospitais federais do Rio de Janeiro. O Grupo Hospitalar Conceição, que tem, inclusive, uma natureza jurídica diferente a uma empresa, a empresa Grupo Hospitalar Conceição, já tinha adotado um conjunto de medidas de gestão e que nós continuamos a deslanchar essas medidas de gestão. Inclusive, o hospital do Grupo Hospitalar Conceição faz parte do SOS Emergências por ser a principal urgência e emergência da cidade de Porto Alegre, que foi o hospital incluído inicialmente já no SOS Emergências. A decisão do cancelamento, não só desses quatro, mas de todos os contratos, ela é pautada por dois princípios sempre. Ou existência de mecanismos que mostram que tem uma ineficiência de gestão e, por isso, a suspensão do contrato, cancelamento do contrato, revisão desses contratos são justificados por ineficiência de gestão ou por indícios, sim, de irregularidades. No caso desses quatro contratos, esses são quatro contratos diferentes, cada um deles tem uma situação específica, mas há combinação, na avaliação preliminar do Ministério da Saúde, há indícios de combinação dos dois problemas, seja a ineficiência de gestão, ou seja, não seria a melhor forma de garantir a prestação desses serviços, como também indícios de irregularidades desses contratos. É lógico que essa apuração mais detalhada e se conclui ainda pelo Ministério da Saúde, pela CGU, com apoio do Ministério da Justiça, poderá apurar mais detalhadamente o que é o maior peso de ineficiência de gestão e o que é o maior peso de irregularidade. E as medidas em existindo irregularidade, má-fé, em se confirmando indícios de formação de cartel, de sobrepreço, de irregularidades administrativas, as medidas de punição aos responsáveis, de penalidades aos responsáveis, sejam públicos ou privados, com orientação clara do Ministério da Saúde, da CGU, que a gente apure, inclusive, responsabilidades privadas nesse sentido, serão tomadas ao final do processo de apuração. Alguém mais? Ministro, por gentileza, o senhor mencionou que ainda precisa de um tempo para que os contratos e as novas licitações sejam realizadas e isso poderá provocar de alguma maneira, por menor que seja, algum problema no atendimento à população. Eu gostaria de saber se há uma previsão no primeiro semestre, em março, abril, maio, quando essas questões estarão definitivamente resolvidas para que esses hospitais possam atender plenamente à população. Os processos licitatórios que nós chamamos, fazer termos de referência, definir o processo licitatório, eles acontecem ao longo do mês de fevereiro, toda a preparação dos processos licitatórios, você abre o processo licitatório e por isso que em alguns casos nós faremos contratação emergencial exatamente para não ter desassistência. Enquanto se conclui o processo licitatório, o Ministério da Saúde fará contratação de emergência, exatamente para não ter risco de desassistência. Obviamente, quando nós tomamos uma decisão imediata, no caso de dois hospitais que têm equipamentos próprios e que junto com isso têm contrato de locação, quando se cancela esse contrato de locação, até se concluir a contratação emergencial, pode existir sim afetar os serviços eletivos, não o de urgência. Essa tem sido toda a preocupação do Ministério da Saúde. E a orientação clara, inclusive, do grupo de trabalho que envolve a SAS, todo o Departamento dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, é que se trabalhe intensamente para que essas mudanças que são corretas do ponto de vista do combate ao desvio de recursos ou combate ao despedido de recursos na saúde não venham interromper os serviços assistenciais à população. Quanto tempo que vai levar o grupo de trabalho em relação aos equipamentos que são alugados? Qual é o custo atual? O grupo de trabalho é constituído, esse grupo de trabalho é de 100 dias, esse funcionamento do grupo de trabalho. O que não significa que a decisão sobre vários dos contratos, de mudança de contrato ou de revisão do valor do contrato, de cancelamento desse valor do contrato, não sejam feitos no período anterior a isso. 100 dias é o trabalho completo do conjunto dos contratos. Não é possível dizer o valor total porque, na avaliação que nós vamos fazer, como eu disse, é fundamental que se separe o joio do trigo. A auditoria que o Ministério da Saúde faz e que a CGU vai concluir, e a CGU deve as respostas aos ministérios dos hospitais federais, a CGU, tem um prazo até o final desse mês para se concluir, a CGU tem buscado antecipar, inclusive, a divulgação dessas auditorias, essas auditorias que vão permitir separarmos o que é ineficiência de gestão e o que é irregularidade. Isso vai poder fazer com que a gente possa classificar em relação aos contratos de locação de equipamentos, qual é o volume de recursos que podem ter sido desperdiçados por irregularidades e quais são os volumes de recursos que naquele momento foram desperdiçados por uma decisão de gestão nos contratos anteriores, anterior a essa gestão, que possam significar desperdício de recursos na saúde. Então, não é possível falar do volume de recursos relacionados a isso. E o grupo de trabalho, a orientação clara para o grupo de trabalho é não só pegar as informações que as auditorias vêm a trazer, mas também seguir aquilo que nós já fizemos desde o começo do ano passado, que significou ganho de escala, redução de preços, melhor qualidade do serviço, seguir também em relação à decisão sobre o conjunto dos contratos que estão sendo realizados, para que a gente possa fazer as melhores decisões de manter a assistência de saúde e combater o desperdício de recursos da saúde que possa existir nesses seis hospitais federais. com o cancelamento desses quatro contratos, quantos aparelhos ficam fora de circulação e vai ser feita uma compra de emergência para esses aparelhos? Esse detalhamento nós podemos dar depois, não é, Lígia? A situação é diferente nos seis hospitais, como eu disse. Tem dois dos hospitais, que é o Andaraí e o Hospital da Lagoa, que a decisão do cancelamento dos contratos de locação não afeta em nada a assistência nesses hospitais, porque eles já operam integralmente com equipamentos comprados diretamente pelo Ministério da Saúde. Tem dois hospitais, que são os hospitais do bom sucesso e servidor estadual, o Hospital Federal, mas chamamos de Servidor Estadual do Rio de Janeiro, que eles não tinham equipamentos próprios. Então, todo o serviço de endoscopia, videocirurgia, endoscopia digestível e broncoscopia, endoscopia respiratória, eram realizados com equipamentos locados. Nesse caso, nesses dois hospitais, eles não têm equipamentos próprios. Então, por isso, a decisão do cancelamento significa a contratação emergencial para garantia do serviço de assistência. E tem para compra, para compra, para compra. A decisão nossa é de compra dos equipamentos, processo listatório para compra dos equipamentos. E dois... O senhor sabe quantos aparelhos? Isso a gente pode passar depois detalhadamente, porque os pregões, temos de referência e pregões em curso. E dois hospitais, que é o Bom Sucesso e o Cadoso Fontes, eles operam... Não, não é o Bom Sucesso dos Servidores, não, é o Bom Sucesso ou o Cadoso Fontes que tem equipamento e locação junto. O Cadoso Fontes e Ipanema, eles operam hoje com equipamentos próprios para alguns atendimentos e com locação para outros. Então, o cancelamento da locação nesses hospitais vai significar, nesse momento, vai significar, nesse momento, um remanejamento temporário dos procedimentos eletivos, de alguns procedimentos eletivos, até nesses dois hospitais que têm equipamentos próprios e que uma parte dos serviços faz por contratação de locação, até a contratação emergencial e o processo licitatório de aquisição de equipamentos para esses dois hospitais. Tem a apuração que está sendo finalizada ainda, todo o processo de apuração, tanto do Ministério da Saúde e da CGU. A CGU que está com todos os dados dessa apuração e, certamente, a CGU, eu conversei hoje com o ministro Jorge Arge, disse para ele que informar a imprensa um conjunto de medidas que nós já vínhamos sendo tomados e, certamente, a CGU está à disposição de todos vocês para informar qualquer outro detalhe em relação às auditorias, empresas e assim vai. Tinha até o dia 31 de janeiro, não é isso, João Marcelo, para a resposta final dos hospitais federais, das pessoas que são questionadas para defesa, justificativas para concluir o seu relatório à CGU. Então, deve ter o dia 31 de janeiro ao prazo para a resposta final. Aí, a CGU vai fazer um relatório final, eu não tenho esse prazo, mas, certamente, a CGU está à disposição para informar esse prazo do relatório final e as medidas de apuração continuam, porque o relatório final vai indicar algumas situações que possam exigir medidas posteriores de apuração, inclusive, de apuração de responsáveis e medidas penais em relação aos responsáveis públicos e privados. Ministro, outro assunto é a respeito do evento que teria ontem no Rio de combate ao crack. Já tem alguma nova data, algum cronograma a respeito disso? Então, nós cancelamos o evento, foi uma decisão conjunta do Ministério da Saúde, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Todo o esforço e a dedicação da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e Municipal do Rio de Janeiro, da Defesa Civil, do Estado e do Município, era para agir nesse momento das vítimas do desabamento, tem pessoas ainda desaparecidas. Eu ontem mudei a minha agenda, inclusive, eu estava no Rio de Janeiro e ia visitar os serviços de saúde mental que nós já começamos a colocar em operação o serviço de combate ao crack, consultório de rua, o CAPES que será reformulado, mudei minha agenda, inclusive, para acompanhar uma parte do planejamento do trabalho da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal de Saúde em relação a situação do desabamento e ainda não fechamos uma nova data. Agora, isso não atrasa as ações de saúde, tanto a programação de serviços, a ampliação dos serviços de atendimento, cuidado e acolhimento às pessoas com dependência química, como também não atrasa as ações da assistência social e do campo da segurança pública. Nós estamos agindo de forma bastante cooperada, governo estadual e municipal, continuamos um conjunto de ações para que, na medida que tivermos a próxima data de anúncio dessas ações, a gente já possa ter um quadro, inclusive, mais avançado da implementação desse serviço. Aproveitando, ministro, queria saber por que que mudou a MP 557 e se essa foi uma decisão do Ministério, se foi uma orientação da presidente. O Ministério da Saúde encaminhou um pedido de retificação com total concordância da presidenta Dilma, da ministra-chefe da Casa Civil. Nós fizemos uma retificação na MP 557, mantendo o principal motivo da MP, que é a criação das comissões, do Sistema Nacional, reforçar o papel do Sistema Nacional de pré-natal, do SIS pré-natal, da obrigação de que toda unidade de saúde tenha uma comissão presidida pela sua direção técnica mais elevada, pelo mais alto nível hierárquico, para acompanhamento das gestantes de alto risco, da obrigação de que informe ao SIS pré-natal, que será acompanhado pelo secretário municipal, estadual, pelo Ministério da Saúde, do benefício de auxílio-transporte, que várias experiências municipais têm mostrado que tem tido um incentivo importante para o pré-natal, onde foi aplicado nos vários municípios, da obrigação de que todos os estabelecimentos de saúde têm que colaborar com informações para a investigação de mortalidade materna, ou seja, aquilo que era o motivo principal da medida provisória, do conjunto de instrumentos para prevenir e reduzir a mortalidade materna do país estão absolutamente contidos e nós encaminhamos o período de retificação para que a MP não alterasse a Lei nº 8.080, para que, através dessa medida provisória, não fizesse alteração na lei originária do SUS e também para acabar com qualquer mal entendido que qualquer expressão, termo jurídico, pudesse estar sendo utilizada na MP. Essa retificação foi encaminhada, publicada hoje no Diário Oficial. Você acompanhou a entrevista coletiva com o ministro da Saúde Alexandre Padilha, que anunciou em Brasília medidas para melhorar a gestão em seis hospitais federais do Rio de Janeiro. Andaraí, Bom Sucesso, Cardoso Fontes, Ipanema, Lagoa e dos Servidores. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto